O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, nesta semana nós estamos acompanhando Josué e os israelitas na conquista da terra prometida E estamos aprendendo qual foi a arma usada A arma foi a promessa de Deus A mesma que está à nossa disposição E por isso eu disse para você Tenha nas mãos a Bíblia e também o meu livro O Cerco de Jericó, o Caminho da Vitória Reze com ele Acompanhe aquilo que nós estamos falando aqui no programa E você estará sendo equipado, capacitado Para ver a muralha da Jericó da sua vida Dos problemas da sua vida ser derrubada Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Domingo, eu quero encontrar com você Este domingo, das 8 da manhã às 17 horas Em Itapecerica da Serra, no nosso louvor, no carnaval Um grande dia de cura e libertação E encerramento deste cerco de Jericó Tenho a certeza, vou encontrar com você Santo Agostinho diz A busca de Deus é a busca da felicidade O encontro com Deus é a própria felicidade Oremos neste momento Pedindo que Jesus misericordioso Possa realmente nos colocar No coração do nosso Deus Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém Hoje quero convidar você a se colocar Diante das muralhas de Jericó Estas muralhas representam todos os problemas Que tem impedido você de tomar posse do tesouro de bênçãos Colocadas à sua disposição em Jesus Cristo Satanás não quer que você se apropie daquilo que já é seu Jericó representa o medo de enfrentar os problemas Jericó é o pessimismo que faz você desistir das lutas da vida Jericó é o ciúme e a inveja Que fazem você diminuir e criticar os outros Com isso e outras atitudes negativas Você será sempre um derrotado Mas Deus dá a você a mesma chave da vitória Dada a Josué Dizendo como lemos em Josué 6, 3, 4 e 5 Dá e volta a cidade Vós todos homens de guerra Assim farás durante seis dias No sétimo dia o povo soltará um grande clamor E a muralha desabará Não se deixe dominar pela impressão de derrota As sete voltas são o testemunho de que a oração confiante e perseverante Sempre é ouvida Coloque-se na presença de Deus Apresente a muralha que precisa ser derrubada Peça, creia, louve, agradeça e receba E entre na posse Isto é, pegue o que pertence a você Toda a bênção em Jesus Não duvide Jesus já deu a você Toda a bênção espiritual Lembre-se Eu estou esperando você em Itapecerica da Serra Neste domingo No nosso louvor Das oito da manhã Às dezessete horas Você se sente membro da nossa família Do programa Encontro com Cristo? Então venha com a sua família Seus amigos formem uma caravana Para estar em Itapecerica da Serra No dia sete de fevereiro Domingo de carnaval Para um grande dia de bênção E milagres com o tema Não haja tristeza Porque a alegria do Senhor Será a vossa força Vamos juntos buscar a presença de Deus Venha porque com certeza Será um dia de grandes vitórias Para você Dia sete de fevereiro Local Del Verde Hotel Delfim Verde Em Itapecerica da Serra Horário Das oito da manhã Às dezessete horas Encerrando com a Santa Missa E lembre-se Eu quero encontrar com você Não diga É difícil É fácil Chegar em Itapecerica da Serra E receber a bênção Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada De Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Você que vem pela Anhanguera Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes Ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Regis Bittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra Em tempo de crise Mensagens como do programa Encontro com Cristo São importantes Para ajudar você Todos os dias A dizer Eu sou um guerreiro Encontro com Jesus Por isso Ajude a manter no ar O programa Encontro com Cristo Com quanto você puder Você já colabora Muito obrigado Seja fiel Você ainda não colabora Vamos nos associar Entre no nosso site Faça a sua ficha de inscrição Ou telefone de segunda À sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou depositando neste banco Dirija-se a qualquer agência Do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado Nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia E com os seus pedidos de oração Vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas Se você se encontra Se você se encontra nesta situação Ou tem parentes e amigos Lembre-se, tudo é possível ao que crer Coloque a mão no peito E sinta os raios da Divina Misericórdia Tocando em sua vida Oremos Jesus Misericordioso Afasta toda dependência do álcool E qualquer outra droga Dando cura para todos os que se encontram Nesta escravidão Ou estão sendo colocados Nesta corrente de oração Envia os teus anjos Protegendo e libertando Os dependentes De qualquer tipo de droga Enchendo-os com o poder Do Espírito Santo Amém E agora Com fé Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Chega de graça Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Nós estamos Diante da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra E vamos agora Pedir com a sua Intercessão A benção Da água Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero agora Pedir em nome De Jesus Que esta água Possa ser Abençoada Recebendo a eficácia Para libertar Todos aqueles Que são dependentes Do álcool E das drogas Dai A todos aqueles Que beberem Desta água Também A alegria E a força Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E agora com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Finalmente um livro Para ajudar Todos aqueles Que gostam De participar Do cerco De Jericó Para receber As bênçãos De Deus E ver As muralhas Dos seus problemas Sendo derrubadas Você tem que Meditar E rezar O meu livro Cerco de Jericó O caminho Da vitória Um livro Que irá ajudar Você A fazer Individualmente O cerco de Jericó Ou em grupo Mas sem dúvida Alguma Você não pode Deixar de usar No seu cerco de Jericó O livro Do Padre Alberto Gambarini Cerco de Jericó O caminho Da vitória Adquira o seu Nas melhores livrarias Perto de você Ou ligue De segunda a sexta Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou pela nossa Loja virtual www.encontrocomcristo.org.br O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini